Olá queridos canal Apocalipse Final dos Tempos, 28 de abril de 2021 Amados, eu estou no canal da Mensageira Enviada Ela postou esse vídeo no dia 27 de abril E uma irmã em Cristo teve uma experiência e logo depois ela gravou E foi aquela experiência de sensação de arrebatamento, de ser levada para cima Então ela ainda está debaixo da emoção da situação Porque ela vivenciou e logo depois ela gravou Ok, eu já coloquei em uma rotação mais lenta para conseguir ler com facilidade Eu vou parando e vou comentando Eu vou perguntar, eu não sei? Eu estou em casa agora Eu estou em casa agora Algo que aconteceu Algo que aconteceu Algo que aconteceu Quanto destem sozinhos Algo que está procurando covid Então, queridos, parece que ela está com a doença, né? Está lutando contra, ah, isso aqui está errado. Ela também está escrevendo tudo o que ela vivenciou na caixa de descrição, isso que ela está querendo dizer. Não estou dizendo que ela está acontecendo, não está dizendo que ela não aconteceu. I can't explain it I'm closing my eyes As you can see I'm taking a nap And It's like my body got white And I don't know It's hard to explain It's like my body got white And I felt myself And saw myself Going up But I'm not I don't know It's hard to explain But when I looked it up That meant to go forth To go away I can't remember everything That it meant But I'll leave it in the description box It was a feeling In the blink of an eye I felt because I'm like I don't know how to explain it But You see I'm not making this up But you see I'm being down I mean I'm not I'm not hallucinating Because I'm on medications Because actually I'm not on medications I'm just on them I took a think of Justin About an hour ago You know Over the camera And that's about it I just had It was So I felt myself Go up It's not an I don't know Out of body experience I wouldn't call it that But I saw myself Felt myself go up And it was in a split second And in fact I had to look around the room To see if I was still here And At the end of the time I'll leave the Try to have a small breath I'll leave the Guys I can feel I can feel I can feel the Holy Spirit Everywhere now Guys Please turn to Jesus We'll come It's gonna have The definition A little bit Stay as weeks Então queridos A partir daí Ela começa assim A incentivar as pessoas A se voltarem Para o Senhor Jesus E aí Eu queria mostrar Uma coisa aqui Para os irmãos Deixa eu ir lá É essa irmã aqui Olha Save the sheep Ovelha salva Eu senti isso Num sonho Na outra noite Aqui eu abri os 15 Tem vários irmãos Que também Escreveram Olha Ó A mesma coisa aqui Exatamente Aqui A mesma experiência Ok Então São irmãos que Estão vivenciando Essa experiência A gente já relatou Aqui no canal Várias vezes Né Isso é uma realidade Lá com os norte-americanos Também Eu vejo que isso É uma prévia É uma prévia Que o Senhor Tem dado Em que nós estamos Experimentando Antecipadamente Como vai ser O arrebatamento Ok amados Esse é o Deus De misericórdia Que tem nos preparado Dia após dia Maranata O espírito e a noiva Dizem Vem Muito obrigada Por você ter vindo Até aqui Deixe o seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Que Deus nos abençoe Tchau Tchau Tchau